Rio do Ventano Grêmio Errou a placa, o quarto lado Errou o jogador Mas é o amadorismo dessa arbitragem Ah, o Jantz está tomando velho Entre o Rio do Asi o que você tem a missão Esposito A tinta Gostaria A Morte A Morte Gente aqui Aí Ah, mas eles estão errando Esse passezinho, palhaçando E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.